Chegamos na casa do videogueiro, hein? P***a! Olha o cação que eu trouxe aqui pra abrir. Mas, já no começo desse vídeo, já vamos fazer uma visão aqui, hein? Acabou de surgir uma vaguinha aqui. Vou botar o novo rival daquele carro branco ali, ó. Que a gente vai postar uma corrida, você tá ligado, né? Imigrante. Não, não, imigrante não. Vamos fazer lá Interlagos, negócio legalizado. Profissional. Olha aí, ó. Vovorola geriatra do tiozão. E esse é o geriatra mesmo, aqui, ó. GR versus SS do Ratão. Tá andando já... Quer dizer, aquele esquema, né? Segura aí que eu vou malabrar ela. A tala é 295, filhão. Ô, ô, tô falando um negócio pra você. Até a moto 125 aqui do Yasmin bate aquela carroça ali, né? Bate, João. Deixa eu botar ele aqui. Segura aí pra mim. Fiquei ali. Eu botei um volante pequenininho. Chate, a gente tá abençoado. Chate, olha o lixo do cara ali que quer concorrer com o meu bagulho aqui, ó. Tá maluco, irmão? Ô, mano, eu andando vai mais rápido que isso aí, ó. Mano, deixa eu ver onde ele vai bater aqui, chate. Ele vai bater ali no muro ali, ó. Fica vendo. Tira a moto aí, mano. Olha a fumaça, olha a fumaça. Meu Deus do céu. Olha lá, chate. Espera aí, Fiquem, não tem retrovisor não. Vou avisar pra mim não tomar prejuízo na parede. Vai quebrar a fumaça na minha parede? Caraca, ia destruir, ó. Ia. Minha parede. Não, não tá montado nada, né, irmão? Eu tô montando. Periou, botei o retrovisor na bolagem. Ó, chate, retrovisor novinho aqui. Ele tirou aquele quadradinho de banheiro. Tirei o quadradinho de banheiro, botei esse aí, top. Olha esse, meu piado. Calma que tem que trocar a fechadura. Aí, eu já tô fazendo, entendeu? Por que que tem dois volantes de carro? Não, porque eu tô testando. Um pra quem sabe dirigir. Eu comprei aquele lá, que é mais top. Tô testando esse ali original. Que p*** isso aqui, cara? Então, o forro da porta, eu tô vendo lá ainda. Quer dizer, o cara entra e morre eletrocutado, é isso? Não, não, não. Chicote todo feito. Fiz todo o chicote, então. O que que tu diz aqui? Olha lá, Yasmin, olha aqui. O cara senta e morre eletrocutado na cadeira elétrica, tá ligado? Não, bagulinha esse aí. Ele não tá acostumado. Mas tá tudo certinho, entendeu? Tá, não mexe muito. Não mexe muito que vai começar a quebrar essa p***. Que não funciona. Ele tá ainda fazendo muito barulho. É que você não viu a fumaça. Então, a fumaça parece um carro de pamonha mesmo. Não, um carro de pamonha não, não. Um carro de pamonha que passa aqui, mano, é chique no último bagulho aqui. Eu só tô com esse carro, galera. Eu só tô com esse carro. Se você quiser, eu posso te vender um Corolla. Eu paguei uma parcela só. Não, 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 não. Pera bom. Aí, ó. Ó, que seguro. Então, esse carro vai dar um pau naquele. Mano, na boa. Olha a tala gorda. Olha a tala gorda do pneu. Tá vendo a 125, ó? Chat, a 125 do Yasmin aqui. Dá um pau nessa carroça aqui, ó. Isso aí vai ser tipo o Toretto. Quando você botar pra girar, é só fumaça. Fala com a menina que você não tem maldade nesse carro. Isso aqui tem potencial. Mano, na boa. Eu vou entrar lá nos comentários do chat pra rir junto com os caras, velho. Quando você tomar um pau. Tem potencial. Tem, tem. Ó, na boa. Tem potencial. Chat. Eu vou fazer o motor porque ele tá muito... Em junho, nós vai fazer festa junina aqui, ó. Vou trazer gasolina. Tem potencial pra passar uma fogueira, é isso? A antena caiu. Agora que eu percebi... A antena caiu. Tá faltando, ó. Eu comprei isso aqui no... No farol. Você comprou no farol. Isso foi no farol. Isso é da Bosch. É da Bosch. O caralho empenado aqui, ó, João. Então, mas eu não sei por que ficou assim. É da Bosch. Porque você comprou no farol, Bosch. Tava escrito Bosch assim, né? B-O-X-E, né? Bosch. Não, ele não tá limpando direito, não, Lívia. Lógico que não tá limpando direito. O bagulho tá empenado. Aí, chat. Esse é lá e aquele... Não vai parar, mano. Mano, você sabe que esse tem medida diferente, né? Não, não, moral. É, acerta aí. É da hora, né? Calma, chat. Que ele tá achando que é tudo igual. Isso é porque manja de carro, viu, chat? Aí, ó. Eu não tô conseguindo fazer a manobra direito. O que é esses buracos aqui dentro, aqui, João? Esse buraco é o som que eu vou instalar, pô. Ó lá, ó. Olha daqui, chat, ó. Olha daqui, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Não, tá empenadinho, ué. Claro, porque é diferente. O de lá é menor, filho. Mas eu comprei e o cara falou pra mim que eu não me pergunto. É, beleza. Você vai... O cara fala pra você pular do barranco, você pula. Não, isso aí você tem razão mesmo. Eu acho que eu fui enganado. Ah, vá. Eu vou dar um jeito, eu vou reparar aqui. É, corta. Pega a tesoura lá, você corta um tec. Mas tá ficando top, não tá? É, tá da hora. Pelo que os parafostos tá faltando aqui, ó. Até aí? Isso aqui tá quase caindo. Aí depois eu vou botar de volta, que tá me soltinho. Ô, chat, quem quiser comprar... Qual é o nome disso aí? S10 SS, pô. Uma SS aí, mano. Não, não, não. Precinho. Tô vendendo, não. Quer comprar, compra forte. Não, não. É aquela lá, eu tô precisando vender mesmo. Não, vamos vender essa porra. Não, mano. Isso aqui... Isso aqui vai te dar mais dor de cabeça do que eu falar pra você, mano. Você vai muito Dorflex pra resolver isso aí. Quem é o fabricante da Dorflex aí, manda patrocinar o C já, velho, que você vai precisar. Aqui também estamos com o mesmo problema. Banco de couro. Só aquele tapete foi 500 contas. Ai, meu Deus do céu. Chat, ó, pra ligar a seta aqui, ó. Você baixa o vidro aqui, põe a mão pra fora e fala, sei, 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 sei. Petrovisão elétrico, piloto automático. Eu estou aqui, ele acelera sozinho. É, né? É, pô. Tá com curto. Não, não. É sério, pô? Tá em curto. Não, não, não. Se você aperta ali, ó. Cadê o diaí? O diaí que vai me defender, mano. Não dá pra te defender. Então já sabe, né, galera, ó. Que contra aquele vovô geriatra lá, em breve, na sua timeline. Não, não, não. Não vou nem pegar o Cleo pra te ajudar. Para, filhão. E aí, ó.